Música Convencer as pessoas a negação da política. Fascismo, nazismo, qualquer outra coisa, menos democracia. Por isso que é importante as pessoas participarem no PT. Convencer as pessoas a mudarem, para as pessoas destruírem tudo o que o Estado faz. O que menos interessa é o país. O Estado Nacional deixa de existir. Ainda financiar, sabe, patrocínio. Então nós precisamos de um meio de comunicação, sabe, que o dono diga em quem vai votar, de quem ele gosta, sabe, todo santo dia. Ou seja, é quase que uma fábrica de vender notícias negativas. O problema não é falta de janta. Então o que eu queria sugerir ao partido? Qualquer outra coisa, menos democracia. Fascismo, nazismo. E o partido vai se autofiscalizar. E aí a gente vai poder então voltar para tentar que nós somos o partido dos trabalhadores. Os mais antigos aqui devem lembrar, quando nós começamos a criar o partido dos trabalhadores, houve uma grande reunião, que tinha um churrasco, uma grande churrascaria do Rio Grande do Sul, e nós fizemos uma reunião com 90 deputados. Não sei se o Rio Falcão estava preso ainda. Em que a gente reuniu um grupo de companheiros, sabe, que depois consolidou a fundação do PT, e dissemos o seguinte, olha, aqui não tem a fé, a opção religiosa. Agora tem gente que acha que não, pode fazer a Olimpíada porque não tem hospital. Olha, sinceramente, eu acho isso um retrocesso. Ainda bem que a natureza, que a natureza contra a vontade da humanidade criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxergam, que os cegos começam a enxergar que a pena do Estado... Eu não vou enganar o povo mais uma vez. Eu não vou enganar o povo. Eu não vou enganar o povo mais uma vez. Eu não vou enganar o povo.